A Federação da Luz. Abertura de envelopes. Olá meus amigos. A mensagem da semana passada, foi recebida com tanto poder. O ou foi palavrão geral. Obrigado, de tantos. Além disso, empolgação com os envelopes. Muitos entenderam que isso significaria, que eles estariam abrindo em breve. Eu não necessariamente senti isso, ainda, odiaria colocar um amortecedor nisso. Você gostaria de falar mais, sobre essas coisas? Eu sei que muitos ficariam, encantados. Bem-vindos, Blossom, bem-vindos. Estamos com muita alegria, por nossas mensagens serem recebidas, de tal modo energético. Isso significa também, que o ser de alguém está se abrindo, para um nível superior de si mesmo, permitindo que isso ocorra dentro de uma maior aceitação, da verdade da alma. Então, sabemos que o carteiro não vai, entregar essas envelopes e não estamos recebendo por e-mail. Na verdade, entende-se que eles são metafóricos. Cada um adaptado ao saber, do indivíduo. Isso está correto. De fato, é assim, Blossom. O conteúdo destes envelopes, foi escrito por você. O eu. Na compreensão de onde alguém, estaria posicionado na hora e no local, em que deve ser aberto. Portanto, diríamos talvez, que alguém poderia, escolher, entre uma vasta gama de sugestões, para atender aos desejos da alma, de ajudar nesta missão? Pois é de fato, uma missão. Fomos atendidos, com essas sugestões? Muito mesmo. Pois, alguns escolheram ideologias que podem não ser congruentes com a situação da vida. Não diríamos que estava acima, de sua posição per se. Ainda assim, cada um deu orientação, na escolha mais apropriada para, onde, aqueles no conhecimento superior, sabiam que alguém teria sucesso, quando chegasse a hora. É um livro aberto aqui. Você diz que existem instruções, não ordens. Correto. Algumas vezes usamos a palavra ordens, porém, apenas do ponto de vista de recordar aquilo, que se escolheu cumprir. É preciso entender, Blossom, que não é como em deve fazer, mas sim, desejar fazer aquilo, que está, contido dentro deles. Variando de que é que? As pessoas gostam, de exemplos, se isso for apropriado. Em primeiro lugar, podemos dizer a pessoa sentirá, o conhecimento contido. A pessoa sentirá, como se tivesse conhecido essa consciência, durante toda a sua vida. O que é claro, eles têm. No entanto, em que nível de fazer? Claramente, não vai ser cortar o programa das pessoas, toda quinta-feira. O, que exatamente, estamos falando aqui. Em um nível de conhecimento, absoluto do seu caminho. Muitos diriam finalmente. Veja, Blossom, somos incapazes de dar mensagens exatas, porque o recebimento delas será um momento ao, onde a verdadeira conclusão, da compreensão de por que você está aqui, pode ser encontrada. Não é uma questão, de você vai e faz isso e você vai e faz aquilo. Em primeiro lugar, será um conhecimento da prontidão. O saber absolute e conforme se continua sobre seus dias, oportunidades serão apresentadas a cada um para cumprir suas instruções. No entanto, não estamos mais ou menos fazendo isso agora. Sim, de fato. No entanto, não no nível em que será conhecido, e compreendido por você quando ocorrer. Porque quando acontecer, seu ser, sua vibração terá, aumentado enormemente e, portanto, aquilo que você pode especular sobre, como será neste momento, não será como será quando chegar a hora. Blossom, quando se sabe, sabe a verdade. Quando se sente, a verdade da verdade. Há um reconhecimento, que se alinha dentro desse saber, que permite que maravilhas sejam reveladas. Maravilhas, que a alma, cada um, possa se manifestar e brilhar em um nível, aquele, neste espaço de seu ser, não poderia imaginar. Então, estamos falando de níveis de cura, por exemplo. Muito mesmo. O que mais? Boca a boca, da boca. Palavras fluirão de seus lábios, que acalmam e a mão. As habilidades telepáticas, também serão bastante aprimoradas. Milímetros. Eu tenho que ser honesto aqui, falando em fluir, essa conversa não é. Eu pensei que ainda, você parece estar, hesitante. Isto está certo. Gostamos de ajudar, onde podemos e aumentar, a expectativa de alegria de cada um, e ainda assim, muito terá acontecido quando, estes envelopes forem apresentados e, portanto, muito do que diríamos, não ressoaria tão plenamente quanto deveria, ao tentar explicar isso antes de seu tempo. Oh, o que justo! Devemos deixá-lo lá, então? Seria sensato, nós sentimos. Você poderia, apenas nos dar, um resumo para concluir? Se uma nós for quebrada, antes de seu termo, o conteúdo interno não é comestível. Eles não estão em plena floração, diríamos. Damos-lhe uma conversa, sobre tais assuntos em preparação, pois a alma precisa da consciência disso, que está por vir, mas isso não significa necessariamente, que a hora é agora. Não adianta perguntar quando. Nenhum ponto em, tudo. Uma coisa que gostaríamos, de apontar e muitos já estão cientes disso. Se fôssemos revelar, o que sabemos sobre muitas, muitas coisas para satisfazer suas curiosidades, isso mudaria o rumo da viagem. Não apenas a própria jornada, mas a trajetória do plano divino, universal. Se alguém soubesse de antemão, o que está para acontecer, se comportaria de maneira diferente por causa disso é, portanto, isso mudaria o plano. Você vê? Muito mesmo. Alguns, porém, e eu entendo o motivo, desejam receber um pouco desse incite para ter, o desejo de continuar. Para ter alguma esperança. Eles sentem que se soubessem quem estou aquilo, isso lhes daria força e elevaria, sua vibração. Floresçam, queridas almas, a maneira de elevar a vibração de alguém, não é ter conhecimento, do que está por vir, é estar no momento do agora. Totalmente presente, em cada respiração que você tomar. Quando você entende isso, você traz a energia do agora, para dentro de si. É absorvido, aceito e apreciado. Quando você olha para a frente, para continuar, para mantê-lo interessado em você mesmo, você está negando a alegria de ser você. Eu sei que já disse isso antes, verdadeiramente eu, por exemplo, preciso, gosto de coisas, pelas quais esperar. Não grandes coisas, apenas grato por pequenas misericórdias, como dizem. Blossom, e se dissessemos que daqui a quatro horas você fará, a transição? Você ainda não está, vamos usar este cenário para explicar. Ufa! Por mais que eu não queira, estar aqui às vezes, se realmente me oferecessem a oportunidade, de ir eu sei que não aceitaria. Então, digamos que você, tenha quatro horas restantes em seu planetas, você estaria ansioso por isso? Alguns dias, sim. Brincando. Eu aceitaria que fosse o caso. E, o que você faria com essas quatro horas? Aproveite ao máximo, o tempo que me resta. Como? Apreciando tudo. Da família, dos amigos, da natureza, dos elementos, você escolhe. Eu apreciaria, sabendo, que em breve não teria mais isso. Devo eu ou você gritar bingo, precisamente? Às vezes, a pessoa não aprecia o que tem, até que se acabe e, quando se foi, você ainda pode apreciá-lo, ainda, com os resquícios de desejo de ter feito, mas quando tinha, apreciei verdadeiramente, o presente que foi. Aquele que está, à sua frente. As oportunidades, para servir que aparecem continuamente, são aumentadas mil vezes, em energia. Em vibração energética, quando elas, são apreciadas, pelo que são, apreciadas por estarem, lá em seu momento presente. Não pense que recolher, um pedaço de lixo é um serviço menor, do que uma doação feita para construir, um hospital. Não pense que o seu sorriso, para uma alma tem menos impacto, do que um orador inovador que eleva, os corações de milhares. Quando você vem do coração, em tudo que você faz, mais, você vem do amor. Atos de, amor são atos, de serviço. Não importa, o quão insignificante eles possam parecer, para você. Um ato de serviço, do coração não pode ser medido, ou comparado. É o que é amor, de um para o outro, não importa se é para um ou para muitos, é da mesma vibração, porque a você sendo você, na verdade de si, o eu mais elevado. É a maior honra estar a serviço. Para dar espaço, a outro que precisa ser, ouvido. Oferecer alguns centavos de sua bolsa, mesmo quando há, pouco nela, para quem tem menos que você, e está em necessidade. E dentro dele, com seu encorajamento, estamos reconhecendo isso, e permitindo que nossa luz brilhe intensamente, enquanto nos despojamos de cada camada, colocada sobre nós. Nós temos isso. Em gratidão. No serviço amoroso, eu sou. Fonte, Blossom Goldschild. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da luz. Vitória da luz. Vitória da luz. Transcrição e Legendas Pedro Negri